Boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Brabo. O objetivo foi desarticular um esquema de tráfico internacional de cocaína que utilizava o Porto de Santos como principal local de saída da droga. A operação foi realizada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. Os policiais cumpriram 190 mandados de busca e apreensão e 120 de prisão preventiva. 28 foram para trabalhadores do Porto de Santos que facilitavam o esquema do tráfico de drogas. Todos os documentos e os presos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal aqui no centro de Santos e depois foram para a sede da PF em São Paulo. As investigações tiveram início em agosto do ano passado entre a Polícia Federal e a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas. Foram analisadas cinco apreensões de cocaína entre agosto de 2015 e julho de 2016. Três no Porto de Santos e duas na Rússia, que também vinham de Santos. Segundo a Polícia Federal, nesse período, o grupo traficou mais de seis toneladas de cocaína para a Europa. Jéssica Santos para a Santa Cecília TV. Na tarde de hoje, um pai sequestrou a própria filha e ficou com ela no apartamento da ex-mulher em Santos. O sequestro aconteceu por volta da uma da tarde. O apartamento da ex-mulher do agente penitenciário afastado fica no primeiro andar deste prédio no Gonzaga. Segundo a polícia, após uma discussão, ele se trancou no imóvel com a filha de apenas dois anos. Chegamos no local, fizemos o cerco, conforme o procedimento nosso. E, durante a conversa, percebemos que ele tinha problema de pressão. Tomou medicamento controlado e forte. E, mediante isso, conseguimos conversar com ele, explicar que a necessidade dele ser medicado. O pai da criança quebrou os vidros do apartamento. Depois de mais de duas horas, ele se entregou. O ex-agente penitenciário, a ex-mulher e a criança foram levados para o sétimo distrito policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Desde julho, transexuais e travestis podem incluir o nome social no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Esta é uma conquista importante para pessoas com identidade de gênero diferente daquela designada no nascimento. Para realizar a mudança, é preciso recorrer à justiça. Tayane apresenta com orgulho a nova carteira de identidade. O documento traz o nome social, diferente do que está na certidão de nascimento. O sonho foi realizado há quatro meses. Hoje é libertador porque eu sou 100%, né? E se a gente é o RG, a gente ainda é vista no Brasil pelo RG, hoje eu sou, né? Eu estou, então isso é libertador. Mas a mudança não veio do dia para a noite. Em janeiro deste ano, Tayane recorreu à justiça para conseguir esse direito. Entre a documentação exigida, estava um laudo médico. Ela teve que passar por acompanhamento psicológico por dois anos para comprovar que é transexual. Agora, com o documento em mãos, tem certeza de que uma triste cena não vai mais repetir. Um constrangimento que passou há quatro anos em uma unidade de saúde. Eu fui ao UBS fazer exames laboratoriais e a atendente, eu cheguei no atendimento, apresentei RG e o cartão SUS, sendo que o meu cartão SUS tem um nome social, ele me dá o direito de usar esse nome no Brasil inteiro, nacionalmente. E ela anotou o nome social, mas também anotou o nome civil, porque no sistema o nome que vai estar lá é o civil por conta do número do RG. Mas na hora do chamamento, quando ela deveria me chamar pelo meu nome social, a todo momento ela me chamou pelo nome civil. A presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Santos garante que transexuais e travestis, com ou sem cirurgia, tem o direito de mudar o nome na documentação. O caminho é procurar um advogado, entrar na justiça e apresentar uma série de documentos. Pela lei de registro público, se você tem um nome que te traz esse desconforto todo, que é vexatório, ofende a dignidade humana, né? Então você vai trocar esse nome por um nome que você é reconhecido na sociedade. Em agosto, você conheceu aqui no Caderno Regional a história de uma aluna de arquitetura paciente da Clínica de Fisioterapia da Unisanta. Deise, que é paraplégica, está organizando um financiamento coletivo para fazer um exame necessário para uma terapia com células-tronco. Hoje vamos mostrar as barreiras que a garota enfrenta pela falta de acessibilidade. Circular nestas duas rodas, só mesmo pelo meio da rua onde mora na Vila Verde. O piso não ajuda e para complicar, neste lado, o que deveria ser calçada virou um matagal. Do outro lado, o desnível também é uma barreira. Para sair de casa é só de carro, porque muitas das vezes a rua mesmo não tem acessibilidade, até para parar nos locais também, sem acesso nenhum. Os problemas não param por aí. Quando a Deise chega em casa, as dificuldades continuam. Uma delas é conseguir entrar na sala. Uma tarefa impossível, já que tem esse degrau. A única alternativa para ter acesso aos cômodos da residência é entrando pela cozinha. Dentro de casa, mais obstáculos. A entrada do banheiro tem 60 centímetros de largura. A cadeira de rodas tem 75. O jeito é usar o outro banheiro, mas para entrar a solução encontrada foi essa cadeira de banho e sempre com a ajuda da mãe. Eles fazem o máximo que eles podem, tanto para me tornar um pouco mais independente. Eles se desdobram, às vezes para me levar em algum lugar, para sair com as minhas amigas. A família fez algumas mudanças na casa para melhorar a acessibilidade, mas nem tudo foi possível. O custo para a gente adaptar uma casa hoje é caro, né? E a gente está sem recursos financeiros para isso no momento. E o que nós conseguimos adaptar, nós procuramos deixar o máximo de independência para ela possível dentro da casa. A vida de Deise mudou completamente há quatro anos. Depois de uma cirurgia para corrigir uma má formação cardíaca, ela saiu do centro cirúrgico sem o movimento das pernas. Um choque não só para ela, mas também para a família. Nem os médicos sabiam explicar o porquê que tinha acontecido. Então, para a gente, assim, foi o chão. A gente ficou muito ruim mesmo. Há cerca de um mês, duas vezes por semana, Deise frequenta a clínica da Unisanta, onde recebe todos os cuidados necessários. Os pais tiveram que deixar o trabalho para cuidar da filha de 20 anos. Eles passaram a preparar marmita em casa e vender na cidade. A gente faz em casa, né? Os marmitex diariamente, geralmente segunda a sexta ou segunda a sábado. E nós saímos por volta das 10 e 11 horas, né? Então, a gente tem um ponto fixo aqui em Cubatão. Já tem três anos que eu estou fazendo marmita, né? Então, o pessoal já me conhece bastante, já sabe e me procuram bastante. Tem gente que vem de São Paulo já encomendando as marmitas comigo. Então, hoje é a nossa renda, é essa marmita. A estudante de arquitetura da Unisanta iniciou uma vaquinha pela internet. O objetivo é arrecadar 11 mil reais para realizar um exame para saber se um tratamento com células-tronco pode ter efeito. Eu espero desse tratamento que ele me torne uma pessoa um pouco mais independente do que eu sou hoje. E que eu consiga, pelo menos, fazer minhas atividades diárias um pouco mais independente. Sozinha, por exemplo, entrar no banheiro, escovar os dentes, andar tranquila pela casa. Ou entrar e sair de casa, andar pelo meu bairro. O amor da família mantém firme a esperança de realizar um sonho. Eu sei que não vai ser um processo fácil, vai ser um processo longo, muito difícil. Mas, com a ajuda dos meus pais, da minha família, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que a Deise vai ser uma pessoa pioneira nesse tratamento e que ela vai surpreender a comunidade médica com a volta dela a andar. E eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Quem quiser colaborar com a campanha de financiamento coletivo pode acessar o site vaquinha.com.br e pesquisar Exame para Tratamento com Células-Tronco. E a Prefeitura de Cubatão informou que uma equipe do Departamento de Manutenção Urbana vai verificar a situação da Rua da Deise. A maré baixa, que já fez dois navios naufragados há décadas reaparecerem na ola da praia, hoje provocou também a paralisação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. Para explicar esse fenômeno, nós recebemos o biólogo Renan Braga, ribeiro do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Renan, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. A preocupação das pessoas antes era porque o mar estava subindo demais, a ponta da praia ia desaparecer embaixo da água, aí ao contrário do que se falava, a maré está baixando. Por que está acontecendo isso agora, Renan? Quais são os fenômenos, qual é a explicação para isso que está ocorrendo agora? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. É, na verdade, são duas coisas distintas, né? Realmente, às vezes as pessoas se confundem, né? Porque se fala bastante do aumento do nível do mar. É, porque já era um monte de especulação, na verdade, né? Exatamente. Na verdade, o aumento do nível do mar, ele vem acontecendo, mas é um aumento gradual que acontece ao longo dos anos. Essas reduções da maré são reduções momentâneas, causadas principalmente pela meteorologia. Então, são ventos intensos que acabam empurrando a água do mar para fora da costa, né? Empurram a água para o oceano aberto. É correto dizer que se houve, por exemplo, esse recuo do mar aqui, ele avançou em algum outro ponto do litoral, Renan? Não, do litoral não, né? A gente verificou não só nesse evento que aconteceu. Não, digo no litoral do Brasil como um todo, não necessariamente só aqui. É, não, na verdade, esse recuo acontece no litoral do Brasil como um todo, na verdade, na parte sudeste, né? De Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul. E ele aumenta o nível do mar, mas em oceano aberto, na região mais afastada. Isso não causa o avanço do mar no litoral de outro local, por exemplo? Não, não, não. Apenas a redução no litoral aqui do Brasil e o aumento em mar aberto, né? No litoral todo há uma redução, né? A gente verificou que não só aqui em Santos, mas também em Santa Catarina, houve uma redução significativa da maré, Rio Grande do Sul. Então, todo o litoral, costa sudeste do Brasil, foi observada essa redução. Esse é um efeito sazonal, como você mesmo já colocou, não é, Renato? É, é um efeito sazonal, né? A gente verificou através de alguns trabalhos, alguns estudos, que acontecem pelo menos sete vezes o ano. É lógico que esse evento que aconteceu no começo de agosto, ele foi de uma grande magnitude, né? Dificilmente a gente verificou na série histórica um evento como esse, mas normalmente acontece pelo menos sete eventos desses, de maré baixa, ao longo do ano. E nessa época do ano, principalmente na primavera, é mais comum acontecer esse tipo de redução da maré. Dá para prever que vai acontecer isso, Renato? Porque, por exemplo, no caso das ressacas, né? O centro de pesquisas aqui da Unisanto, tem lá uma maneira de prever isso, né? Tem cálculos que conseguem prever. No caso desse recuo, também dá para prever ou não? Também, é possível. Nós já havíamos previsto, né, na sexta-feira, todo dia, na verdade, a gente executa modelos numéricos que preveem esse tipo, ou tanto da subida, ou quanto da descida do recuo do nível do mar, né? Então, com pelo menos três a quatro dias de antecedência, a gente consegue realizar uma previsão com uma boa precisão. Então, a gente já havia previsto que domingo ia reduzir a maré, hoje, na segunda-feira também, e amanhã vai ter uma redução também, não tão significativa quanto esses dois dias. Quando acontece isso, tanto quando sobe muito a maré, ou quando recua, nesse caso, um dos culpados, o primeiro culpado de tudo é a dragagem, do canal do Porto, né? Sempre apontado como culpado de estar acontecendo isso, que também não é uma verdade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, não tem uma relação, nesse caso especificamente de recuo da maré, não tem nenhuma relação à dragagem, né? Porque, como eu falei, a redução aconteceu em toda a costa sudeste do Brasil, né? Então, isso foi por conta de um fenômeno meteorológico numa escala muito maior do que a escala daqui só, da região de Santos, da Baía de Santos, né? Então, a dragagem não tem relação nenhuma nesse caso de recuo, com esse caso de recuo da maré. A gente sabe que existem locais, por exemplo, que a maré realmente tem avançado muito. Eu cito como exemplo, por exemplo, Olinda, que sofre com esse problema do avanço da maré. Lá, nesse caso, o que acontece? Se tem informação? É, então, tem lá em Olinda, principalmente tem a questão... Porque lá na ola, quando você passa, você vê casas que hoje estão dentro do mar, né? Praticamente. Isso, tem, não é... Tem, logicamente, o avanço do mar, mas o que acontece é que, principalmente, lá vem perdendo bastante sedimento. Então, o que está acontecendo é que o sedimento da praia está saindo e a água vai ocupando esse espaço. Mas aí é a própria maré que está fazendo isso, que está causando esse efeito, Renato? É, a própria maré, em conjunto com a onda, principalmente, né? A onda é o principal motor aí de sedimento na região de praia, né? Seria algo similar ao que vem acontecendo aqui também, em Santos, na ponta da praia, né? Isso que eu ia perguntar, é isso que acontece na ponta da praia, aqui em Santos? É, exatamente. Tem essa questão, logicamente, desse aumento gradual do nível do mar, que é uma questão mais de larga escala e numa velocidade de tempo bem pequena. Mas o que vem acontecendo na ponta da praia, além de sofrer a influência desse aumento gradual do nível do mar, é a questão da erosão da praia, da ação das ondas na praia. E aí, isso faz com que tire o sedimento, tanto é que os navios ficaram expostos, né? Na verdade, o navio Recreio... Demonstra isso, né? É, demonstra. Ele já tinha sido cortado num período anterior. Ele estava coberto, né? Pelo sedimento e, de alguma maneira, o sedimento saiu agora e ele voltou a aflorar, né? A aflorar, exatamente. Principalmente pela ação das ondas, né? Então, essas ressacas frequentes que vêm acontecendo aqui na região acabaram erodindo a praia ali e, logicamente, afloraram o navio e a água vai ocupando esse espaço na região ali da ponta da praia. Ali é uma área de aterramento, na verdade, da ponta da praia, né? Quer dizer... Também, né? Tem a questão do aterramento na avenida da praia, né? E quando a gente segue a linha da areia, assim, entra pra dentro da cidade. Quer dizer, aquela parte foi aterrada, né? É, anteriormente ali também era uma região de praia, né? Foi aterrada. O sedimento que existia ali hoje não existe mais. E ele, de certa forma, também contribuía com o transporte de sedimento da região que hoje é aterrada pra região da ponta da praia, especificamente ali na porção do Canal 6. O recuo já terminou? Como é que está a situação hoje lá do recuo? Então, normalmente esses recuos duram aproximadamente 3 dias, né? No domingo e na segunda-feira foi o ápice, vamos dizer assim, teve um maior recuo. Amanhã ainda vai ficar a maré abaixo do normal, né? A gente está com esse sistema de previsão, a gente prevê que vai ser uma maré negativa também, de menos 25 centímetros. Vai interferir na travessia isso também, Renan? É, provavelmente tem alguma interferência, né? Hoje, através dos sensores da praticagem, a gente verificou que a maré foi negativa de menos 50 centímetros. Então, a gente está prevendo... Que é significativo. Que é bastante significativo, meio metro de coluna d'água, né? E agora a gente prevê uma redução pra amanhã, às 8 da manhã, de menos 25 centímetros. Então, até quem quiser e puder, logicamente, observar o navio recreio, né? Amanhã, o melhor horário será por volta de 8 da manhã. Ele vai estar lá... Vai estar, provavelmente, aflorando. Se exibindo, né? Exatamente. Renan, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite pra você. Eu que agradeço. Peças e exposições podem ser vistas pelo público até quinta-feira no Festival Santista de Teatro, o FESTA. O evento conta com a participação de companhias da Baixada Santista e de outros estados. A repórter Jéssica Santos tem as informações. As apresentações acontecem em vários espaços aqui no Centro de Santos. E pra falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Caio Martinez, que é um dos coordenadores do festival. Caio, o que as pessoas vão poder conferir até quinta-feira? Bom, até quinta-feira, a programação começou no dia 1º de setembro. E até o dia 7, no feriado não de quinta, a gente tem ainda 26 atrações, sendo 24 espetáculos de teatro. Além de exposições fixas que tem aqui na cadeia velha, de fotografia, de artes plásticas, concertos ao ar livre, como vai acontecer agora com a Camerata de Santos. A gente também tem espetáculos, todos eles são gratuitos, né? Então, quem quiser fazer, conhecer, usufruir aqui do Centro e vir aqui na praça, os espetáculos em geral vão ser aqui no Guarani, aqui na cadeia velha e aqui na Praça dos Andradas, todos gratuitos. E qual é o tema dessa edição? O tema dessa edição é liberdade de expressão. Então, os espetáculos estão compondo a programação, versam sobre esse tema, com perspectivas diferentes, alguns com comédia, outros pelo drama, mas todos eles ressaltam esse direito do povo brasileiro, que é a liberdade de expressão. E é o festival mais antigo do gênero em atividade no país? É. É o festival mais antigo em atividade no país. Ele começou em 58, com a Pagu, com o Plínio Marcos, e até hoje ele é organizado pelo movimento teatral, né? Com apoios. Então, esses últimos anos a gente tem apoio da Prefeitura, do governo do Estado, e aí a gente vem realizando as edições do festival, dando continuidade à tradição de Santos. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Santos, para Santa Cecília TV. A atleta da Unisanta, Ana Marcela Cunha, conquistou o bicampeonato da Maratona Capri Napoli, na Itália, nesse domingo. Ela completou a prova em 3 horas e 58 minutos e 43 segundos. Em 2014, quando disputou a travessia pela primeira vez, também foi campeã. Outra nadadora que treina aqui na Universidade de Santa Cecília, Catarina Ganzelli, chegou em oitavo lugar entre as mulheres. Este ano, o percurso foi alterado por causa das condições do mar. As atletas nadaram em um circuito montado em Napoli. Foram oito voltas de dois quilômetros. Futebol. O Santos folgou no Campeonato Brasileiro no fim de semana. A equipe joga só no próximo domingo contra o Corinthians fora de casa. Enquanto isso, o Peixe segue treinando. Hoje, o trabalho foi durante a tarde. Bruno Henrique falou com a imprensa e disse que a falta de gols nas últimas partidas do Santos é por causa de uma opção do técnico Lever Coupe. A gente acaba fazendo o que o professor pede, acaba se doando ali para poder ajudar os companheiros ali de trás. E às vezes a gente não consegue fazer os gols, pelo fato de a gente estar comprometido ali com o que o professor pede. Mas a equipe nossa ali, os atacantes, está todos de parabéns pelo meu visto. Está desempenhando um bom futebol. Está conseguindo fazer o que o professor pede, mesmo quando os gols não aparecem. É continuar nessa pegada, porque estamos no caminho certo. Só uma pequena retificação, o jogo contra o Corinthians não é fora de casa, é na Vila Belmiro. E a portuguesa Santista perdeu por 4 a 1 para o Juventus na tarde do último sábado na Rua Javaria, em São Paulo, pela 12ª rodada da Copa Paulista. O resultado levou os donos da casa aos 14 pontos. E o moleque travesso está na cola do G4 do Grupo 3. O time da capital vai precisar vencer os dois últimos jogos da primeira fase para manter vivo o sonho da classificação. Já a Briosa segue com apenas 4 pontos na lanterna da chave e sem nenhuma chance de garantir uma vaga. E uma revelação da portuguesa Santista virou destaque na semana em que Flamengo e Cruzeiro começam a decidir a Copa do Brasil. Em 1990, ele foi o autor do gol do título do Clube Carioca contra o Goiás. Além do rubro negro, Fernando Matos defendeu grandes times como Santos, Atlético Mineiro e Vasco. O ex-zagueiro e ex-técnico Fernando Matos é um dos comentaristas do Baixada Esporte. Quando você faz uma bola parada, não sendo aquela linha, vamos usar o escanteio, que é a bola mais fechada, normalmente os clubes também utilizam-se da marcação homem a homem. O que não me entenderam é outra falha gritante para mim do treinador. Com passagens por grandes clubes como Santos, Vasco e Flamengo, Fernando foi um dos principais personagens na conquista do rubro negro em 1990. O placar de 1 a 0 na partida de ida, em Juiz de Fora, e o empate sem gols em Goiânia garantiram o título da Copa do Brasil. Lá se foram 27 anos, mas o gol histórico não sai da cabeça do ex-zagueiro. Foi uma jogada pela lateral, uma falta, o Djalminha cruzou, uma bola parada, eu entrei, eu sempre tive boas oportunidades e boa impulsão, eu consegui fazer o gol, e esse gol de dois jogos nos possibilitou a vitória de 1 a 0, no segundo foi 0 a 0, lá no Serra Dourada, e nós conquistamos a primeira Copa do Brasil. Mais uma vez, o ex-clube de Fernando está na final da Copa do Brasil. A primeira partida do Flamengo contra o Cruzeiro vai ser em casa nesta quinta. Será que o time carioca repete a dose? Eu vou em cima daquilo que o futebol me ensinou. Fazer o resultado em casa, com a torcida, com o Maracanã, cheio, com a vibração de uma torcida que é inimaginável, a força que ela tem, e fazer o resultado em casa. Fernando Matos será um dos personagens de uma reportagem especial da Rede Globo. Uma equipe veio do Rio de Janeiro registrar a rotina do ex-jogador, comentarista da Santa Cecília TV. A gente queria relembrar os momentos em que o Flamengo decidiu o título, e o primeiro título justamente veio com esse gol do Fernando na primeira partida, e queríamos mostrar onde está o autor do gol, o que faz o Fernando hoje, e ele está do outro lado, agora ele está falando de futebol, na televisão, fazendo um pouco do que a gente faz no nosso cotidiano, então essas histórias acabaram se entrelaçando, e a gente achou interessante mostrar a vida desse personagem que foi tão importante para esse título do Flamengo. A minha história de futebol é muito bonita, ela é enriquecedora em questão de títulos, até pelo Vasco, pelo próprio Santos, quando eu comecei, mas o torcedor do Flamengo sempre teve um carinho muito especial comigo, talvez pela primeira Copa do Brasil, e esse título, e eu ter vivido a minha vida inteira no Rio de Janeiro, nas duas grandes equipes, Vasco e Flamengo, a torcida do Flamengo nas redes sociais, e sempre possível, estão sempre falando o meu nome, sempre mandando mensagem de carinho, e isso é legal, é bom, a gente se sente reconhecido do nosso trabalho. Se não, de hoje termina aqui, você continua bem informado sobre as notícias de Santos e região, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau. Tchau.